Música O Banco da Amazônia reforça o compromisso em apoiar a iniciativa privada regional e também o pequeno produtor. O Banco da Amazônia vai prorrogar os prazos de pagamento dos clientes comprovadamente atingidos pela enchente. Aqueles que foram listados pelo governo. Além disso, o banco anuncia a existência de 400 milhões de reais para serem investidos na cadeia produtiva através do FNO. Uma pequena parcela dos 5 bilhões e 700 milhões previstos para investimentos produtivos em toda a região norte. E este ano com um aumento de dois pontos percentuais nos juros. Nós tacitamente estamos prorrogando todas as operações de crédito de fomento, que é o crédito a longo prazo, por 180 dias. Então durante esses 180 dias, os empresários rurais e não rurais, indústria, comércio e indústria, não irão pagar a parcela do FNO. E para o crédito a curto prazo, a gente solicita aos clientes que estão com problema da alegação que venham ao banco e nós vamos analisar caso a caso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho